Da Havaianas para as mães do Brasil Para as mães que estão longe Para as mães que estão pertinho Para as mães que estão contando com uma ajudinha extra no trabalho Para as mães que estão ensinando as receitas da família Ô mãe, se aperta aqui Para as mães que não perdem o humor Para as mães que descobriram que o filho é um artista Para as mães que estão tentando cuidar dos filhos, da casa e de si mesmas Para as mães que são mais mães do que nunca Para as mães que estão precisando de um carinho A gente entende vocês Nesse dia das mães, queremos agradecer muito Obrigado Obrigado